Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre endometriose. Olha só, quando a endometriose é considerada grave, significa que não poderei ter filhos ou hoje em dia já é possível se falar em cura após realizar os tratamentos? Quem responde para você é o Dr. Luiz Francisco, ginecologista. Bom dia, Dr. Luiz Francisco! Bom dia, Maíta! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e todos os telespectadores. Então, a endometriose grave, raramente a mulher consegue engravidar. Ela vai precisar de um tratamento. O tratamento proposto hoje é a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. O grande problema da fertilização in vitro é que ela depende da idade. A mulher tem que ter menos que 40 anos, porque senão o resultado dela é muito baixo. E também o custo financeiro de uma fertilização in vitro, que geralmente precisa ser feito três tentativas. Antigamente, nós usávamos a videolaparoscopia, que nós centramos com o aparelho dentro da cavidade abdominal e nós conseguimos destruir cirurgicamente os focos de endometriose. Mas nós sabemos que eles vão voltar. E nesse período, entre destruição e eles voltarem, mais ou menos um ano, a paciente conseguiria engravidar. Mas, na literatura médica hoje, a indicação é de fertilização in vitro, para endometriose grave, principalmente quando tiver obstrução de trompas. Na prática, nós fazemos isso e deixamos a videolaparoscopia para os pacientes que não têm condições financeiras de arcar o custo de uma fertilização in vitro. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela participação, doutor Luiz Francisco. Legenda Adriana Zanotto